Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000, IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá, muito bom dia pra você ligado na TV Alterosa, tá começando a partir de agora o Arena Alterosa, edição dessa quinta-feira, hoje dia 14 de janeiro. E no programa de hoje a gente fala sobre o Tupi, tá se preparando aí para o Campeonato Mineiro, fazendo o restinho dessa pré-temporada em Lima Duarte, e tem um jogo treino hoje contra o Minas Esporte Clube. Falamos também sobre a Copa Eureka, começa amanhã, uma competição que visa aí preparar as equipes mineiras e também cariocas para o estadual. Temos o Nacional de Mouraé, Tombense, Friburguense e também Volta Redonda. E no estúdio do Arena de hoje eu estou recebendo aqui, olha só, o torcedor do Tupi já está reconhecendo, o atacante Alain Taxista, tudo bem Alain? Tudo bem, prazer estar aqui por receber o convite de vocês. Prazer a todo nosso. E do outro lado, o Lucas Fajardo, tudo bem Lucas? Tudo bom, prazer. Lucas Fajardo, que é filho do Elton Fajardo, que fez aqui com a gente na semana passada, e tem um projeto social bem bacana aqui em Juiz de Fora. E além disso é professor de educação física, treinador e coordenador também da escolinha que leva o nome do Elton Fajardo, que é um goleirão aí do Cruzeiro, América Mineiro. Treinador também muito importante pra história do Tupi. Rapaz, vocês dois tem... foi uma coincidência aí, né Alain? Você foi campeão com o Elton Fajardo, paisão do Lucas, né? É, foi uma coincidência boa, né? Fajardo, um excelente treinador, além de tudo, uma excelente pessoa também, né? E a gente teve o prazer de poder trabalhar junto e ser campeão junto com ele, porque a gente sabe da dedicação que ele sempre foi pra nossa cidade. Isso foi em 2008 na Taça Minas Gerais, né? Isso, em 2008 na Taça Minas Gerais, com muita dificuldade, e ele soube passar pro cima de tudo e a gente trazer esse título aí pro torcedor de Juiz de Fora. Tá certo. Ô Lucas, tá seguindo aí o espaço do pai, rapaz? O pai foi um baita no goleiro, né? O goleirão fez história no Cruzeiro, foi revelado pela América, né? Pela América Mineiro, passou no Cruzeiro, onde fez bastante história, depois virou treinador, passou por um montão de time no interior de Minas. É, assim, eu me considero privilegiado, sabe? De ter nascido numa família que vive do futebol. E meu pai tem uma história muito bonita, ele saiu de casa com 15 anos de idade pra jogar futebol. E através disso eu pude estar inserido também no meio, sabe? Pude estar vivenciando treinamentos que eu sempre acompanhava ele, jogos. E ele foi, assim, um espelho pra mim em todos os pontos da vida e eu pude até homenagear ele agora, recentemente, quando a gente criou a Escola de Futebol Hélio Tufajato, que leva o nome dele. E aproveitar aqui e agradecer a honra estar do lado do Alan, um atleta que eu admiro muito, uma pessoa também de muita personalidade de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu queria presentear você com a camisa da Escola de Futebol. Beleza. Muito obrigado. Deixa eu abrir aqui. Dá pra mostrar aqui, Caio? Escolinha do Elton Fajardo. Tem um projeto também bem bacana, né, Lucas? Que é o Gols para o Futuro. Isso, a gente tem um projeto que se chama Gols para o Futuro, o FreePai, que a gente iniciou ele... Quando a gente abriu uma unidade na APSF, que fica localizado perto da Vila Ideal, Vila Olavo Costa, a gente viu que aquela região precisa ser olhada com carinho e eles precisavam de um projeto social. Eles precisavam de um projeto que levasse os valores do esporte para eles sem ter a mensalidade, sem ter... Eles precisam desse desafogo, né? E a gente encontrou um parceiro muito importante, faz um trabalho lá muito legal e acreditou nas ideias que a gente tinha e, graças a Deus, vem dando muito certo até hoje. Tá certo. Alan, a sua história no futebol, né, eu acho que a gente fica um pouco com esse projeto do Lucas, é o seguinte, você é um jogador que começou a carreira profissionalmente falando, né, hoje em dia a gente... Ah, foi tarde, né? Porque o comum do futebol é o que é, você começa na base, né, da base você tem a oportunidade de jogar no profissional, você aos 28 anos já foi profissional e foi um... Eu tenho certeza disso que é um dos jogadores mais notoriosos que passaram pelo Tupi, né, foi campeão aí do Módulo 2 em 2006, né? E artilheiro, né? Isso, e artilheiro. O Tupi amargui muito tempo na segunda divisão do Mineiro, foi campeão da Taça Minas Gerais e a mais recente foi na Série D, inclusive com um dos gols do título. Verdade, né? A gente fica muito feliz, né, em poder passar essa história para os mais jovens. Eu digo aos meninos da minha rua lá, do Progresso, que a minha base foi lá, na rua do Progresso, no caso em São Pedro. Então, mas quando pintou a oportunidade, você tem que ter muita dedicação e, acima de tudo, querer. Então eu explico aos jovens lá, né, que hoje a gente está sempre podendo ser referência, né? Então eu fico feliz de ter o reconhecimento da cidade. Hoje eu já estou de volta aqui. É gratificante as pessoas te darem um abraço, um cumprimento, e agradecer por tudo que você fez pela cidade e pelo Tupi, né? Eu digo, eu brinco até com alguns amigos, que todos os títulos que o Tupi tem de 2006 até agora, eu digo títulos, não tem uma foto que eu estou fora, todos eu estou presente. Mas é gratificante, né? A gente fica feliz e espera agora, né, esse ano que se inicia aí, que o Tupi posta também, fazer um ano de grandes vitórias aí para a nossa cidade aí ser bem vista. Beleza. Está passando um gol aí para o pessoal de casa. Esse aí foi no Águia, né? É, esse aí foi no Águia de Marabá. O Águia aí tinha que vencer essa partida. Se eu não me engano, foi contra o Castanhal. Um jogo difícil. E eu tinha chego, acho que uma semana, e pude fazer essa partida e ainda fiz o gol. O treinador ainda falou comigo que eu tinha estrela. Senão eles caíam para a segunda divisão do Paraense. Então, esses sete anos de profissional aí, de futebol, eu só tenho a agradecer a Deus, porque foram sete para o outro ano aí de vitórias. Infelizmente, tive aquela queda em 2012, né, com o Tupi. Logo após o acesso. É. Mas eu acho que isso aí foi bom para o clube também, que ele pôde aprimorar tudo aí para o ano seguinte. Claro. Ô Lucas, eu falei que quando a gente se identifica um pouco com o projeto social que você tem, é por causa do seguinte. Hoje, jogadores novos, oito, nove, dez anos, a gente leva essa meninada para fazer teste em alguns clubes, né? E eu acho que isso talvez seja um erro, porque você com dez anos ainda se ilude um pouco, né, Alan? Você vai num time grande, por exemplo, você vai num Flamengo, um Fluminense, o Atlético, Cruzeiro, fazer um teste com dez anos de idade. Você chega lá, claro que hoje a criançada, a nova, a maioria quer ser jogador de futebol. E quando você faz um projeto social, você tira um pouco desse foco, não, você tem que ser jogador de futebol. Ali você vai aprender a ser um cidadão de bem, né? E se tiver talento, e claro, né, aqueles que têm bons olhos, esse talento vai se despontar, né, Lucas? Com certeza. A verdade, assim, hoje você se tornar um atleta de futebol profissional é muito difícil. O nível é muito alto, você tem que estar muito preparado, muito dedicado e muito maturado, psicologicamente, fisicamente, a exigência é muito grande, né? Realmente, você, o esporte hoje, o nosso foco é o esporte educacional. Que eu acho que, assim, nós vamos conseguir atingir um maior número de pessoas. E, sem contada, a importância que é. Mas, lógico, a gente tem que estar atento para o talento, eu acho que ele pode estar em qualquer lugar, né? E o professor de educação física tem que saber encaminhar o talento se ele foi identificado, né? Até para dar asas aí ao sonho de milhares de crianças que têm de jogar futebol. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o projeto. Olha só, agora, falando em talentos, né, a gente vai falar sobre o Wendel Lira, aquele mesmo que foi o vencedor, né, do Prêmio Cuscas, o gol mais bonito do ano, do ano passado, ano de 2015. E foi bem recepcionado na cidade dele, né? Está lá no Vila, rendeu até um contrato aí por toda a temporada com o Vila, por ter vencido esse prêmio. Vamos ver como foi a recepção do Wendel. Assim foi a chegada de Wendel Lira no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Primeiro, o abraço na família para matar a saudade. Vale a pena, esse momento ele está maravilhoso, ele é único, né? Ludmilla lembra como se emocionou no momento da premiação. Coração começou a bater, ele virou para mim, eu acho que eu vou desmaiar. Eu falei, não, aguenta. Depois foi o momento de finalmente encontrar o público que tanto torceu para que ele trouxesse esse troféu para casa. Para quem chegou a ficar desempregado no ano passado, ver a vida dar uma reviravolta dessas é inacreditável e exemplo para todos. É o prêmio do Brasil porque desbancar o Messi mundialmente, eu acho que isso não é uma coisa só nossa. Só brasileiro pode conseguir fazer um feito desse. E depois de uma recepção calorosa da torcida e da família, chegou a hora de Wendel Lira comemorar com o Vila Nova, time que assinou com ele para a próxima temporada. O pessoal está aqui treinando, mas já vai parar tudo para comemorar com o autor do gol mais bonito do mundo. O atacante cumprimentou os companheiros de equipe, o técnico e é claro, mais torcedores. Todo mundo queria tirar uma foto com o Wendel Lira. Emocionante mesmo, um cara muito humilde. Eu quero que esse povo morra de inveja do Vila, sabe? Porque quem tem Guto, quem tem Wendel Lira, quem tem Negra Brechon, tem que aplaudir mesmo. Um título de honra no mundo do futebol. Quando o Nakata anunciou que eu era o vencedor, eu não tive força para levantar, eu não sabia qual era essa minha reação. Tentei respirar, tentei segurar o choro, porque eu sabia que se eu chorasse eu não ia dar conta de falar mais. Então, respirei bem fundo e consegui levantar e fazer aquele discurso. Bom, tá aí. Você fala Alain Ribeiro, acho que ninguém vai saber quem é. Aí você fala Alain Taxista, pô, o cara é goleador do Tupi, ídolo da torcida do Carijó. Você falava em Wendel Lira antes dele fazer esse gol, ninguém sabia quem era o rapaz. Hoje, tá aí. É verdade, é verdade. A gente fica feliz, né? Que é um rapaz humilde, né? Tá na correria aí também. Eu não sei se chegou a jogar em outro clube grande, dispersão igual o Vila. Porque Vila Nova a gente sabe da sua força lá. Então, a gente fica feliz, porque é um companheiro de trabalho também que conseguiu aí se realizar alguns sonhos aí. Tá do lado de grandes jogadores, como ele pôde estar. Não é pra qualquer um. Então, a gente tem que aplaudir mesmo e parabenizá-lo. Torceu pro Wendel também, ô Lucas? Eu torci. Eu acho que assim, ele mereceu. Primeiramente que o gol dele foi muito bonito, um movimento muito difícil, né? E a história dele, né? Saiu de uma situação de dificuldade. E como até meu pai fala muito, Às vezes é um jogo que vai mudar a história da pessoa. Tem que estar sempre dando o máximo em todos os jogos, né? Pode ter alguém ali que tá observando e gostar de você e você, a partir dali, ter um sucesso maior. Eu acho que foi o caso dele. Ele aproveitou bem a chance. O futebol proporciona umas surpresas pra gente, né? Você falou, é tudo muito rápido mesmo, né, Alain? Um jogo, um lance, às vezes muda a vida do jogador, né? É verdade. É isso que eu falo com meu filho, né? Meu filho hoje tá com 14 anos, sonha em ser jogador. Tem qualidade, mas eu digo pra ele que ele ainda não tá pronto. Às vezes a mãe dele me dá um puxão de orelha, né? Porque mãe sabe como é que é, né? Mãe, não, é o melhor do mundo e é o filho, né? Então, às vezes ela me dá um puxão de orelha, não, mas como a gente é do esporte, a gente tem que ser verdadeiro porque não é fácil. Às vezes os jovens acompanham só quando o jogador já chega no top, né? Sim. Então tem aquela coisa desde o início que não é fácil, não. É muita luta, é muita dificuldade que às vezes passa em clube. Então a gente tem que ser bem sincero pra pessoa saber, a criança e tal, se é isso mesmo que quer. Tá certo. Aproveitar que tá falando de futebol, fala um pouco da sua carreira. Última temporada foi no Vila disputando aí a Série D, né? Do Campeonato Brasileiro. Como foi essa temporada aí por lá? Rapaz, difícil, hein? Uma temporada meio difícil, um clube maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a cidade de Nova Lima, o clube, Vila Nova, porque sempre me receberam muito bem, eu e a minha família. Mas esse ano passado, 2015 lá, tiveram sérios problemas. O Felipe Surian foi um treinador que me surpreendeu em saber lidar com as situações lá, de salário atrasado dos outros jogadores. Mas assim, a gente tentou dar o melhor, né? Junto com o Felipe Surian. O Alberto Simão também é um cara extraordinário, que soube levar, ele segurou as pontas lá. Então a gente fica feliz de ter passado pelo Vila Nova, né? Uma equipe que me deu muita alegria de poder estar vestindo a camisa do clube. No Tupi, teve esse acesso, foi campeão da Série D, fez um dos gols do título. E depois, qual foi o último? Esse foi o último ano no Tupi ou não? No ano seguinte você chegou a jogar também, né? Não, não. Eu joguei com o Tupi em 2011. Mas aí em 2012 eu saí no início, né? Devido a alguns problemas aí que tiveram aí no clube aí. Aí eu fui para o Águia de Marabá. Voltei para o Águia de Marabá. E aí voltei e fui para o Berlândia. Trabalhei com o pai do Lucas, o grande Velto Pajardo. Velto Pajardo, teve aí com a gente semana passada. Projetos, os planos para a temporada agora de 2016, você não estava lá? O Alain teve uma lesão no tornozelo, já está 100%? Não, não. Eu fiz uma cirurgia, rompi o ligamento do tornozelo. Mas eu acho que já está na hora de parar também, porque temos que dar vaga para os mais jovens, né? Então a gente agora está focando aí em ver o que vai fazer. Nós estamos naquela transição ainda, né? Parar, vou fazer o quê? Vou mexer com os táxis, que eu gosto demais. É uma satisfação enorme falar aqui do taxista de Rio de Fora. São pessoas que eu admiro e tenho uma paixão grande pela profissão. Eu só tenho a agradecer a todos. No início da minha carreira, foram eles que me deram a minha primeira chuteira no ano de dificuldade financeira. Então eu tenho uma paixão enorme pela classe e por isso estou aqui falando por eles aqui também, que eu tenho um prazer enorme em falar que sou taxista. Apesar da minha carteirinha estar vencendo, eu tenho que renovar a carteirinha que está vencendo. Mas o pessoal é gente boa e a gente espera aí. Focado mais até mesmo nessa área aí, porque é uma área que eu conheço. No esporte já tem o projeto do Lucas aqui, que é um projeto fero, né? Então a gente só vai acompanhando aí e torcendo muito. Ô Lucas, Alan taxista, o Elton Fajar, está todo mundo aí no mercado. Não pode deixar rapaziada de fora não, rapaz. Não, não pode não. Primeiramente, o Alan, o convite está feito para você visitar nosso projeto, poder passar um pouco da sua história. Eu acho que é uma história muito bonita, de muita dedicação e talento, né? Obrigado. Então está feito o convite, tá? Espero que a gente te receba lá em breve. Tá certo. Com certeza. A gente faz uma pausa rapidinho aqui no Arena Alteróis. Daqui a pouquinho tem mais bate-papo com o Alan, atacante Alan, taxista também. O Lucas Fajar está aqui com a gente hoje. E, claro, a gente vai falar também, né? O Prometi sobre o Tupi, que faz um jogo treino hoje contra o Minas. E tem muita coisa boa para a gente falar. A gente tem acompanhado a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Os clubes mineiros também em Carioca. A gente vai atualizar a tabela. E tem uma reportagem bem legal sobre as curiosidades da Copinha. Logo depois do intervalo, rapidinho. De volta com o Arena Alteróis, eu já volto fazendo convite para você participar com a gente. 98410-9434 é o nosso WhatsApp. Pode enviar aí sua mensagem para o Alan, para o Lucas e que a gente lê aqui para você na hora. Quero aproveitar que eu estou aqui pertinho do LCD. Pediu, Leozinho, para separar para a gente, Leozinho, a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente já tem aí alguns jogos decididos para a quarta fase da Copa São Paulo e outros que serão decididos hoje. Olha só, o Cruzeiro venceu o Marília ontem nos pênaltis. O tempo normal ficou 2x2 nos pênaltis, 4x1 para o Cruzeiro. O Araxá, outro clube mineiro, joga hoje e decide contra o Bahia. Também o Red Bull Brasil enfrentando o Flamengo. E o América Mineiro joga contra o Juventus de São Paulo. São aí os jogos que serão decididos hoje para a quarta fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aproveitar, desde falando da Copa São Paulo, as curiosidades da Copinha. Eu estou aqui com o Alan Taxista. O Alan Taxista é o apelido que ficou para o atacante. Você fala Alan Ribeiro? Quem é esse cara? O Alan Taxista todo mundo vai lembrar. E na Copa São Paulo, divisão de base, tem muito isso, né? Tem os apelidos, tem capacete, tem cotonete, tem chaveirinho. São algumas das curiosidades da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ver. É a 47ª Copa São Paulo Júnior. Mas pode chamar de Copinha. Afinal, por aqui, todo mundo tem apelido. Como o Goteira, que fez dois gols na vitória do Primavera e mandou o Fluminense de volta para casa. A competição reúne 112 times de todo o Brasil para revelar novos talentos. Por esses gramados já brilharam o Ganso, o Dentinho, o Romarinho. O Valdívia ainda era conhecido como Vanderson lá em 2012. Até que alguém percebeu que ele era a cara do jogador chileno. A cara do cabelo, não sei. Esse é o que o trabalho colocou e o apelido nem acabou pegando. E como pegou. Ele continua assinando o Valdívia até hoje. E é considerado por muitos melhor que o original. Em 2016, a seleção da Copa São Paulo Júnior conta com Acerola, coquinho e farinha. Mão de onça, coruja e passarinho. Tem ainda Mutante, capacete e brucutu. Que belo nome para um zagueiro, hein? Para completar o de menor, que já tem 18 anos, e o Jack Chan. Por enquanto, ainda sem proposta do futebol chinês. O Balotelli é uma promessa do Aldax de Osasco. O apelido é por causa do corte de cabelo à italiana. Mas ele garante que o futebol não tem nada a ver. O futebol é totalmente diferente. Joga em posição mais aberta. E o Balotelli é mais centralizado. Mas quem joga melhor, você ou ele? Minha opinião é eu, né? Quando você ouve o apelido Chaveirinho, você pensa numa pessoa pequena, né? Mas olha só, o Matheus tem 1,69m. A gente tem praticamente a mesma altura. Matheus, se você não é pequeno, de onde é que veio esse apelido? É que quando eu iniciei no Vasco, eu tinha 5 anos de idade. Aí teve um pai de um atleta, que falou que meu pé apareceu com aquele chaveirinho de carro. O apelido ficou até hoje. Mas o pé continua pequenininho? Não, não. O pé aumentou. Agora está 41. Pena que os apelidos só duram o tempo da copinha. A brincadeira acaba na hora de ir para o time principal. Eu acho que é necessário, em termos de marketing. São peculiaridades da Copa São Paulo de futebol juniores. No time principal não tem sentido e nem cabe com apelidos tão bizarros, né? Podemos dizer assim. Olha aí, o capacete descendo pela ponta. Esse chão dele domina. Tem que é tchá, tchã. Tem que é tchá, tchã. Dovinou o que é colheu de menor. Pediu com a bola na frente. De menor vai levando. Lançou para a chaveirinho. Escorou de cabeça e gol! Gol do chaveirinho! Um dos charmes da Copa São Paulo de futebol juniores foi esses apelidos. Ô, Lucas, tem uma rapaziada lá na escolinha que tem uns apelidos assim também, rapaz? Cara, esse pessoal do futebol é complicado, né? Se você demora, você pega o apelido fácil. E é um negócio que, às vezes, a gente tem muitos alunos, a gente não consegue gravar, de repente, o nome de todos, aí você já pega o apelido e fica fácil, né? Hoje, Alain, tudo é bullying, né? Você põe o apelido no cara e vai falar que ele quer bullying. Não pode, não. Pô, Alain Taxista não é bullying. Pô, mas Alain Taxista é bom. Agora, Goteiro é bravo. Goteiro é capacete, burro do tú. Como é que Galvão vai narrar um goteiro? Não tem jeito, deve ir pra Copa do Mundo. Não tem jeito. Como é que fala? Goteiro. Gol do goteiro. Como é que seria? Eu não sei. O Alain subiu já com esse nome, né, Alain? Ah, não. É, Taxista foi porque do táxi trabalhando, aí ficou Alain Taxista, Alain do táxi, Alain Taxista e Alain Taxista foi. Narrar um gol com Alain Taxista não tem problema. Não, tem que ser Alain Taxista. Tá certo. Ô, Lucas, falando um pouquinho mais da escolinha, Alain, a rapaziada do projeto, né, Projeto Gosto para o Futuro. Quem quiser participar desse projeto social que você faz, como que funciona pra rapaziada que tem o interesse de começar a jogar futebol, de participar do seu projeto? Olha, a gente foca muito na região onde a gente tá instalado, né? Vila Olavo Costa, Vila Ideal, até o Fortale de Menezes também. E primeira coisa pra você participar, você tem que estar matriculado na escola, tem que manter frequência boa na escola, bom rendimento e aproveitar a chance, né? Não perder aula de futebol. A gente não foca no talento esportivo nesse momento, né? Mas a questão da escola, a gente tá junto com a escola. Tá certo. Alain, nas últimas semanas a gente recebeu aqui também alguns jogadores, o Papo teve aqui, o Leandro, que jogou aí seis temporadas no América. Esses projetos são bem bacanas porque o Alain, como eu já disse, é um caso à parte, né? Raro. 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 Jogador com 28 anos, se tornar profissional e fazer história em clube grande é realmente muito difícil. Mas na base dos projetos, das crianças, adolescentes, precisa ter alguém que olhe pra essas crianças pra poder ver se tem realmente talento pra jogar futebol ou não. Aí tá aí a importância desses projetos hoje, principalmente também a questão, o que o Lucas falou, o esporte educacional, né? É isso aí, né? A gente entende dessa forma porque você tem que trabalhar bem a cabeça da criança, né? Não é fácil chegar lá no topo, como o Lucas tá dizendo, o projeto deles já é magnífico. Você vê que tem que ter boas notas, frequência escolar. Eu acho que antes da criança querer virar um atleta, tem que virar um ser humano digno, né? Então a gente fica feliz desses projetos como o do Lucas e a gente espera ter outros aí, né? Pra incentivar. A gente fica triste em ver o Tupi aí sem ter uma categoria de base, né? Exatamente. Porque são jovens aí que estão se perdendo às vezes na cidade aí e que hoje o Tupi é uma referência, né? Pra os mais jovens, né? Hoje alcançou a Série B. Então a gente espera que esse ano eles possam mudar um pouco o seu pensamento e focar também na base. Isso é muito importante. O jogador, né? Quando tá no profissional, tá na televisão todo dia, tá no rádio todo dia, tá aí nos veículos de comunicação, muita gente não lembra ou não conhece a história que tem por trás disso, né? Pra se tornar, pra chegar ao profissional é uma tarefa muito difícil, né? Alão, o Lucas também que trabalha com a criançada. Um exemplo que me marcou bastante, rapaz, foi o Marloni, que disputou a última temporada do Brasileirão da Série A pelo esporte, né? Jogou no Cruzeiro, foi revelado pelo Vasco, agora tá, já assinou com o Corinthians, tá treinando com o Corinthians. Marloni na época do Vasco, ele falou que passava até fome. No final de semana, ele saía, né, nas arquibancadas ali do São Januário pra procurar coisa pra comer no lixo. E hoje o cara tá no Corinthians, né? Foi um dos destaques aí do Campeonato Brasileiro, joga muita bola. Mas a rapaziada esquece a história que tem por trás do jogador até ele chegar no filé, né? Na época de roer o osso, todo mundo esquece, né, Alão? É isso aí, né? É o que a gente diz, né? Isso ninguém mostra, né? Isso a televisão às vezes não tem como mostrar, porque o dia a dia de um clube é muito difícil da categoria de base. Então é bom você estar dizendo isso, né? Os jovens estarem vendo isso também, porque a gente sabe que pra chegar lá tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, quando eu era jovem lá com meus 15 anos, eu cheguei a fazer teste no Botafogo, fiquei um período lá e não tinha água pra tomar banho, comida, era uma fase ruim que o Botafogo tava passando. Então eu ficava triste, Marechal Hermes. Então, quer dizer, tive a ajuda do meu tio, que foi um cara fenomenal nesse momento na minha vida, mas por algumas coisas que aconteceram eu voltei. Então é isso, é bom falar sempre pra esses jovens, pra eles entenderem. Pra chegar lá tem muita dificuldade, não é tão fácil, não. Tá certo. Nosso tempo tá acabando, quero aproveitar. O Lucas, a Escolinha do Elton Fajardo, onde funciona, é um projeto à parte. A Escolinha do Elton Fajardo é uma coisa, o Gosto para o Futuro estão ligados, mas são projetos paralelos, né? É, a gente foca muito em manter a qualidade das aulas de projeto social, a mesma qualidade que a gente impõe na escola de futebol Elton Fajardo, que é uma escola particular, funciona no Ginásio do Crack, no bairro Grâmbere, e a gente dá aula de futsal. E a gente recebe ali alunos a partir de 3 anos, entendeu? Até 17. Tem algum telefone aí pra rapaziada que estiver interessado em participar? Tem sim, é, você pode ligar no 9-8801-7577 e via WhatsApp também a gente atende todo mundo. 8801-7577. E a gente agora, a gente conseguiu uma aprovação no Ministério dos Esportes, através da Lei do Incentivo ao Esporte, pra ampliar ainda mais o projeto Gosto para o Futuro. A gente já tá em fase de captação de recursos, essa lei permite que a empresa possa doar o valor para o nosso projeto e receber o abono no Imposto de Renda. Ótimo. Sucesso pra você, nosso tempo tá acabando. Obrigado pela presença, viu? Qualquer coisa, esse projeto precisar da gente, a gente tá à disposição. Tá, eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando pros seus telespectadores, pra vocês, e estar aqui do lado do Alan também. Tá certo, Alan. Muito obrigado, é um prazer ter te recebido aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante, obrigado. Prazer, foi meio uma satisfação grande estar aqui com você. Tá certo. O Arena Alterosa ficando por aqui, a gente tem encontro marcado na segunda-feira. E agora o Alterosa em Alerta, primeira edição, tudo sobre Zona da Mata e Campos das Vertentes. Até segunda. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.